Música Os Jogos Olímpicos são a motivação das ginastas para treinarem cada vez mais, pois ao entrar na seleção brasileira é preciso buscar a perfeição. Foi uma sensação inexplicável, é maravilhoso, só estar lá para saber o que realmente é e eu não tenho nem palavras para descrever o que foi aquilo só, o que foi maravilhoso. Inspiração é o que não falta na GR. Atletas de renome só serviram de incentivo para a Morgana Guimarães. Eu tenho muitas pessoas que me inspiram, eu tenho inclusive a Nicole Miller, que foi para as Olimpíadas em 2008 e eu não acreditava que não era possível e ela é daqui também. Então quando eu vi que ela podia, eu falei assim, meu, ela conseguiu, ela teve a determinação e foi lá, então eu também posso ter isso. E seguir o sonho dela, que era ir para as Olimpíadas, eu fui atrás, busquei e consegui. Com 16 anos, as meninas da ginástica rítmica já são consideradas profissionais, por isso essa modalidade é tão precoce. As meninas aos 9 anos estão começando a competir, aos 16 elas já estão na categoria adulto, então elas são muito, muito precoces na competição. Então elas têm que aprender a abrir mão de algumas coisas da infância para ganhar outras dentro do esporte. Eu daqui a um tempo estou me aposentando já, todo mundo fala que é cedo, mas o corpo na ginástica não aguenta muito tempo, a gente tem muitas lesões e sente muita dor. E aí eu vou ver até quando o meu corpo aguentar. A atleta da seleção brasileira, no fim da sua carreira como ginasta, deixa um recado para o futuro da GR de Toledo. O que você deixaria para essas meninas que estão começando agora? Então, eu deixaria para elas não desistirem nunca, porque é tudo maravilhoso, é sensações únicas que você vai ter para si. E não adianta você ficar na ginástica por alguém, tem que ser por você mesmo, e você está lá para você viver tudo, para você descobrir coisas, que tudo é maravilhoso, cada viagem, cada momento, cada sensação de subir no pódio, tudo é muito bom. Então, vale a pena ficar aqui, se esforçar e chegar lá. Tanta experiência fez com que Morgana se tornasse motivo de inspiração para atletas mirins que sonham em chegar no nível dela. Sim, bastante inspiração. A gente é amiga, às vezes ela já me deu treino uma vez, e foi legal, ela me corrige e eu tento melhorar. Os pais exercem um papel fundamental, porque as meninas geralmente participam de disputas no Brasil e fora dele. É difícil, a gente tem contato com elas, só via internet, então a gente conversava tranquilo, ela estava tranquila, ela sabia disso, sabia que era longe, dificuldade para ir, treinamento, tudo. A gente vê o que elas passam, porque é de segunda a sábado, quando tem treinamento aqui, para a competição, então, abandona a escola, abandona tudo, e daí agora, quando retorna, a recuperação é um incentivo, aquela medalha para ela continuar. Vamos lá, né?